Pedro, nessa linha ainda, a gente viu você falando sobre também na entrevista coletiva, e aqui eu acho que a gente tem um pouco mais tempo, tá mais à vontade e dá pra gente falar um pouquinho melhor. Vamos tentar contextualizar. Ainda no Grupo Globo, como comentarista, isso ficou público na sua última entrevista coletiva, você foi convidado pra ter um cargo de gestão na SAF. Você até citou durante a coletiva que isso tava quente e de repente esfriou. Então, naturalmente, até o Fábio Azevedo colocou essa pergunta, qualquer uma pessoa, imagina, bom, se quanto comentarista, ele tinha sido convidado pra estar aqui e por algum motivo não fechou. Agora, como presidente e de graça, não, literalmente de graça, ele podendo ajudar e agora eu não quero, então eu queria, se você pudesse contar com um pouco mais de detalhes, quando é que começou esse contato, quando é que foi que ele parou e como é que tá essa relação hoje especificamente, o contato foi através do Lúcio, foi através do Johannes Spohr? Foi do Lúcio. Então, é uma pergunta que eu até falei pro Júlio, vamos exercitar juntos. Se eu tô na comunicação e sou convidado pra um cargo importante na gestão, obviamente, direcionado naquele momento ao futebol especificamente, automaticamente eu tinha algo pra entregar. E prontamente eu já aceitei sem saber qualquer coisa de valor. Mas nem chegamos no papo de valor, só no interesse. Foi que período isso? Cara, eu sou muito ruim de data. Agosto, julho, setembro. Mas foi antes da eleição. A eleição foi em novembro. Um pouco antes da eleição, é. Outubro, por ali. Setembro. Não, antes. Agosto. Enfim. Antes de agosto ainda. Antes de agosto. Até pelo que a gente conversou. E aí, automaticamente, as coisas, a conversa foi fluindo, foi acontecendo. E eu tava só na espera de uma proposta oficial. E a proposta não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. E surgiu a oportunidade de eu me tornar candidato. E assim foi. E eu me torno presidente do Vasco. Eu não sei, Diego. Então, tinha tudo pra ser uma relação mais próxima, né? Eu falei isso na coletiva. Eu não sei em que momento que isso... Não sei mesmo em que momento que isso foi se distanciando. Não sei se foi porque eu falei que ia fiscalizar e cobrar. Não sei se foi por isso que as coisas esfriaram. Realmente, eu não sei. Mas, mesmo quando solicitado, e mesmo com o distanciamento, eu sempre tive a disposição pra ajudar. No tanto que foi me pedido. E aí, não sou eu, Pedrinho, só. Porque as pessoas acham assim. Ah, você ia ajudar só o futebol? Não. O meu corpo jurídico, por exemplo, é muito forte. É muito forte. Então, quando eu recebo um pedido que o Vasco tem um dinheiro preso de projetos incentivados, desde março. E esse pedido foi feito em dezembro. Se eu não me engano, numa quinta-feira à tarde. E na sexta-feira de manhã, o nosso grupo jurídico já tinha conseguido liberar, estaria publicado na segunda-feira, 4 milhões de reais, 3 milhões pra base, 3 milhões pro futebol feminino, eu nem tava empossado. Só era eleito. Sempre tive ali pra colaborar. Todas as vezes que eu fui solicitado, eu tava pronto pra colaborar. Por mais que a relação não fosse do jeito que eu imaginei, em nenhum momento eu coloquei isso como um obstáculo pra ajudar o Vasco. Porque se eu pensasse como as pessoas falam, eu não faria nada. Eu falaria, pô, falei lá, o pessoal não conseguiu liberar. Ponto. Mas o Vasco está acima de mim. Não vou dar outros nomes. Em cima de qualquer outra situação. O Vasco é maior que todos nós. Estou falando especificamente do Vasco. Os outros clubes, obviamente, acho que são os outros clubes. Nós que somos o Vasco, ele está acima de todos nós. O Vasco é a sua torcida. É o maior, eu sempre falei isso, o maior patrimônio do Vasco é o seu torcedor. Ele é o maior acionista. Ele é o maior acionista. E ele tem que ser respeitado. Agora, eu não concordo que exista, esportivamente, clausas de confidencialidade. sendo que o meu maior acionista que é o torcedor, como é que ele não sabe o que tem no contrato? Por que que ele não sabe? Qual o problema dele saber? É só isso, cara. Assim, e eu não tenho culpa, porque não fui eu que fiz esse contrato. Mas você tem desejo de tentar nessa relação de sócio tirar isso do contrato? O meu desejo é sempre que o torcedor saiba tudo do clube. Então, sim. Óbvio, porque o torcedor, ele tem, ele carrega o clube na sua essência. A gente poderia ter clube, eu não vou citar um nome porque as pessoas acham, mas a gente poderia ter um clube que poderia ter sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas ele não tem torcida, esse clube. ele nunca seria grande, por mais títulos que ele tivesse, porque ele não tem o tamanho da torcida que o Vasco tem. E quando eu entro para fazer esse movimento, quando eu coloco em risco e já perdi muito mesmo do carinho do torcedor, e me entristece, mas eu sei o preço que eu estou pagando e eu já sabia disso, está na conta. Só que é óbvio que me entristece. Não é porque eu botei na balança, vou perder o carinho de boa parte do torcedor, porque a política é assim mesmo. Você pode estar entregando o mundo que as pessoas vão estar ali em diversos canais que nem sempre são honestos e justos, alimentando um monte de gente que trabalha o dia inteiro e de repente não tem tanto acesso, mas que acompanha aquele grupo de pessoas e aquelas pessoas dão informações que não são verdadeiras e você vai perdendo o carinho do torcedor. É lógico que eu sinto. Eu sou Vasco, cara. Eu sou Vasco. Eu sinto na pele quando eu perco o carinho do torcedor. Mas eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. E entendo o torcedor perder muitas vezes o carinho porque a informação que chega para ele não é verdadeira. Mas está tudo bem. Está dentro daquela conta que eu falei que eu ia dar esse passo. Beleza, cara. Agora, eu tenho certeza que o Vasco pode ir muito mais longe do momento que ele se encontra. Claro que eu tenho certeza disso. Claro que eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso. E se o Vasco consegue muitas coisas pode botar na conta mas muita coisa na conta do seu torcedor. Na conta do seu torcedor. Porque não existe torcida mais fiel e verdadeira de amor e engajamento que a torcida do Vasco. Não estou falando isso como clubismo, não. Não estou falando isso como clubismo. Diversas ações muitas vezes dessas diversas ações ou de marketing ou de qualquer outra coisa ela parte primeiro do torcedor. Inclusive a associação em massa. Ela partiu do torcedor. Do tanto que o clube não tinha nem sistema para absorver tantos sócios ao mesmo tempo. Não, isso é um fato. Agora, só para a gente encerrar esse assunto e jogar um pouquinho mais de luz, Pedrinho. Seja um pouquinho mais específico. Era para ser o diretor executivo? Era para ser diretor executivo mas eu até sugeri para que fosse diretor técnico. Obviamente o cargo vago que isso fique claro. O cargo vago me foi feito o convite para diretor executivo e a possibilidade do diretor técnico onde eu dei essa opção também. Mas isso era para assumir em janeiro ou de imediato? Não chegou a ter esse ponto da conversa. É, falamos que mais ou menos em agosto ali eu receberia a proposta oficial. Então seria uma dobradinha você e mais um. É.